Oi pessoal mostrando tá operando pelo celular tá como que funciona ó aumentando meu alvo final tá ó ó aumentando meu alvo final e aumentando o stop sempre tá vendo ó meu preço comprei 51 e 14 tá stop 5183 alvo 52 e vou subindo tá se eu ver que tem força compradora eu vou subindo o stop tá então é essa estratégia tá estão puxando o papel tá vou subir meu stop que eu tô acreditando um um up grande aqui tá uma pressão comprador enorme coloquei bem na última suporte aqui tá era resistência virou suporte agora coloquei bem em cima último no caso o topo né bater ali eu vendo não tem problema tá importante que eu tava perdendo um dinheiro hoje ainda derreter a ação chegou bater o meu PM de volta ali ó aumentei a mão tá conheço as informações do papel olha a pressão compradora tá gente ó vocês verem tá eu vou colocar meu meu alvo lá em 55 tá que eu acredito que possa buscar tá ó meu stop tá aqui tá no topo aqui ó meu alvo final lá em cima tá ok dois por cento já é e vamos subir no stop né de acordo com a necessidade é claro de cada gravando cada um né se tá bom dois mil pode sair fora gente tá tá aqui eu tô só mostrando que tem como se você operar pelo celular tá depende da sua estratégia do seu método tá que você cria da sua do seu conhecimento em específico né então ó e mostrar para você que sai um pouco da na frente do computador né que tava me irritando e só eu decidi operar pelo celular deitado aqui tá rompeu uma resistência que eu considerava forte um pontinho azul ali ó chama mm1000 tá MMA média exponência aritmética mil períodos tá peguei a média de mil períodos papel vai ter split então todas as coisas são positivas para o papel então você tem que saber operar também informações e ao mesmo tempo é saber a hora certa de entrar no papel e como eu faço isso vou explicar como que vocês fazem isso você faz isso é através de estudos você entra no site da empresa que você quer você vamos lá vamos digitar aqui uma ação x vamos por santo brasil aí você coloca lá o código do santo brasil na que é stpb3 ri nesse ri que que você faz você tem relações com os investidores todas as ações da bolsa de valores tem ri tem umas que é bagunçado outras que não e tal mas sempre todas tem a maioria tem tá então o que acontece vou subir no meu stop aqui tá que eu não quero perder mais o meu lucro ok bater aqui 51 91 sai fora tá era meu alvo final era meu alvo mesmo na verdade não era 51 96 eu vi a força compradora joguei o alvo acima tá então voltando aqui no caso do ri eu digitei lá é o ri da empresa tal você vai lá entrar em fatos relevantes você sempre olha lá entendeu então você sempre vai subindo vai vai lendo os fatos relevantes da empresa e eu li na assembleia não tá ainda fato relevante que hoje é a data e quem deter a ação é o que acontece quem deter a ação hoje ganhará seis e poucos por ação então o que acontece eu através da lógica eu vi um papel sou meio falei não tá barato ainda não mexeu essa estratégia vão puxar para o final então o que aconteceu olha agora são 16 horas e três minutos puxando o papel entendeu e tá subindo ó e eu pensei que nem essa força compradora tá então é isso através de jogada você consegue o seu alvo vamos ver aqui até onde vai eu vou levando ao vivo para vocês aqui tá até onde vai tá subindo ó e eu vou subir no meu stop tá que eu não quero mais perder esse esse lucrinho eu vou colocar aqui embaixo aqui mesmo para não pegar bem rente aqui dois por cento e tá E aí 12 e 4 ó para você ter ideia aqui praticamente tá um anda poupança ó 2,14 por cento tá ok eu joguei eu joguei o stop ó e eu vi essa resistência aqui que era no caso essa esse aqui não é meu alvo não tá aqui eu só joguei para porque era para tinha que romper esse aqui no caso 51 96 e foi embora tá ó tá tendo força compradora porque que eu vou sair do papel agora você vai subindo stop espero que no final subir como agora vou ensinar a estratégia para vocês tá como eu tô nos 60 minutos eu vou recuperar agora no cinco minutos porque cada quem do zinho que se formar agora o que acontece eu vou subindo mais meu stop entendeu então vou fazer aqui vou subir um pouco mais para cá para 52 tá por que 52 subo stop aqui tá vendo a m9 essa linha verde que seguindo tá longe do candle tá ó baixei ó meu e tem tempo em baixo tá beleza beleza bom vamos ver que é onde vai essa força compradora se vir não tem problema tá tá querendo vir pessoal tá querendo realizar um pouco que sabe que tá esticada né dois por Se eu quisesse ter realizado com 2.200, 2.300, eu tinha realizado. Não tem problema. Tá? Ó. Eu vou realizar com 2.000, gente. Porque não quero perder os 2.000, pelo menos, né, gente? Então, eu acho que eu vou finalizar por aqui, viu, pessoal? Entrou uma força compradora aí no final, tá? São 16 horas e 6 minutos. 1.970 reais. Hoje eu estava perdendo nessa própria, a mesma ação aqui, 200 reais, tá? Chegou a me dar 900 reais, eu não realizei, derreteu. Eu poderia ter feito o trader, né? Bateu na minha resistência, eu não quis vender, tá? Vamos ver. Ó, meu alvo final está lá em cima, gente, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá? Eu estou aqui. Se bater, me liscou, não tem problema. Vai dar uns 1.800 ali, não tem problema. Tá ótimo, tá? Na verdade, eu gosto de operar no 1 minuto, quando está nesse caso, porque, ó. Ó, abaixo do M9 vai vir estopar, pelo jeito, tá, gente? Então, ó. Não tem problema, vir stop, tá? Acho que eu vou ser estopado. Não tem problema, eu vou estopar. Vou encerrar a operação aqui, gente, porque lucro bom é lucro no bolso, tá? Pronto. Ó, realização enorme, ó. Tá vendo, pessoal? Então, finalizamos o trade aqui. Obrigado e abraço. Obrigado. 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 O que é isso?